Resumo de família é tudo. Veja os capítulos de 10 a 15 de junho. Na segunda-feira, dia 10, Paulina se desespera diante da chantagem de Patti. Tom consegue falar com Vênus. Ramon vê Paulina portando dólares e fica intrigado. Jéssica tem uma ideia para separar Luca de Electra. Júpiter revela a Guto que mentiu para Lupita. Netuno, Léo ajuda Vênus a alugar um fô-truque. Ramon comenta com Tom que viu Paulina com os dólares. Hans se impressiona com o plano de Jéssica. Vênus se lembra de que foi Brenda quem a incentivou a fazer a surpresa para Tom e decide contar para o noivo. Na terça-feira, dia 11, Paulina fala com Brenda sobre a chantagem de Patti. Plutão tem uma ideia para Guto conquistar Lupita. Leda recebe uma mensagem de um novo pretendente e fica radiante. Luca inicia as aulas de fotografia na fundação. Jéssica pede a ajuda de Hans em seu plano. Electra distrata Murilo. Laurinha ouve Paulina falando com Patti e conta para Tom. Júpiter atrapalha uma ligação entre Leda e Jules. Electra e Luca pedem que Murilo seja seu padrinho de casamento. Tom convence Vênus a dar um flagrante em Paulina. Na quarta-feira, dia 12 de junho. Netuno, Léo se incomoda ao ver Vênus saindo com Tom. Leda discute com Júpiter. Electra fica intrigada com a reação de Murilo a seu pedido. Júpiter decide que Guto precisa fazer um procedimento estético e pede a ajuda de Andrômeda. Nicole consegue se aproximar de Eva. Jéssica antecipa a estreia de Electra no palco. Tom e Vênus procuram por Paulina e Patti no aeroporto. Hans pensa em atacar seus primos novamente. Guto chega ao salão de Haroldinho e Clebson para fazer o suposto procedimento estético. Ramon questiona Brenda sobre a armação contra Tom. Vênus vê Paulina com Patti e persegue a rival. Na quinta-feira, dia 13, Tom e Vênus tiram satisfações com Paulina. Brenda mente para Ramon. Tom e Vênus reatam o namoro. Marieta repreende Júpiter por obrigar Guto a fazer o procedimento estético. Clebson aplica substâncias em Guto. Hans comenta com Mila sobre seu novo plano contra os primos. Max ataca Plutão ao vê-lo namorar Nicole. Jéssica comenta com as bailarinas que Electra esteve presa. Júpiter descobre o perfil de Leda no aplicativo de namoro. Leda se surpreende com Jules. Brenda alerta Paulina para não voltar para casa. Paulina sofre um acidente de carro. Na sexta-feira, dia 14, Tom questiona Brenda sobre a armação de Paulina. Jéssica provoca uma crise de ansiedade em Electra antes de sua apresentação. Vênus se preocupa com Tom. Mai avisa Jéssica que voltará ao Brasil. Júpiter se esconde no restaurante para observar Guto e Lupita. Leda leva Jules para sua casa. Jéssica induz uma das bailarinas a hostilizar Electra. Tom recebe um telefonema do hospital sobre o acidente de Paulina. Lupita se assusta ao ver o rosto de Guto. Jules passa mal na frente de Leda. Electra acusa Jéssica de ter falado sobre ela para as bailarinas. Tom, Vênus e Brenda chegam ao hospital onde Paulina está internada. E no sábado, dia 15 de junho, o médico informa Tom, Vênus e Brenda sobre o estado de Paulina. Jules se recupera do suposto mal-estar. Jéssica explica a Mila como será o áudio que forjarão para incriminar Luca. Chantal, Lupita, Chicão e Furtado se preocupam com Guto. Tom conta para os filhos sobre o acidente de Paulina. Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão preparam uma surpresa para Vênus. Marieta reclama do comportamento de Jules. Andrômeda prepara um plano contra Sheila. Hans recebe Ana, e Jéssica fica animada. Netuno, Léo tem uma lembrança, e Vênus o ampara. Tom chega ao hospital para falar com Paulina. E você? Gostou? Então se inscreva no canal, e deixe seu like, para você ficar sabendo de tudo o que acontece na sua novela preferida.